Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo tapete, que é uma passadeira. Confeccionei ela no mesmo modelo do último tapete oval que confeccionei aqui no canal. Se você ainda não assistiu a videoaula do tapete menor, desse mesmo modelo, eu vou deixar aqui em cima nas informações e também na descrição do vídeo, as duas videoaulas do tapete. Já que foi dividida em duas partes a videoaula, eu vou deixar as duas partes aqui em cima nas informações e também na descrição do vídeo. Já que para confeccionar essa passadeira, você vai precisar de assistir as duas videoaulas, ok? Pois aqui nessa videoaula, eu vou apenas explicar como eu confeccionei essa passadeira. Já que ela é feita da mesma forma que o tapete menor, eu não achei necessário fazer novamente a videoaula. Por isso, eu vou explicar aqui certinho pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Essa passadeira ficou medindo 1,45m. Aqui ela está toda enrolada, já que não cabe aqui na minha bancada, ela está toda enrolada. Ela ficou com 1,45m e 52 na largura. A largura é a mesma largura do tapete menor. Lembrando que o tapete menor ficou com 85 no comprimento e 52 na largura. Para confeccionar essa passadeira, eu gastei um total de 690 gramas do fio Barroco Max Color número 6, agulha 3,5. E para confeccionar o tapete menor, eu gastei 380 gramas. Então, para confeccionar as duas peças, eu gastei um total de 1,70 kg. Lembrando que essas medidas e o peso pode variar de acordo com a tensão do ponto de cada um. Aqui eu quero dar uma dica bem importante pra vocês sobre o fio. Aqui eu não sei se vocês estão notando a diferença do tom das cores. Dessa carreira pra cima, o tom do amarelo está um pouquinho mais forte do que o restante do tapete. Isso aqui é muito importante pra quem trabalha as peças pra vender. Isso aqui vocês devem ficar bem atentas. Por que deu esse tom diferente? Pois os fios são a mesma cor, o mesmo número, que é 12,89, mas são lotes diferentes. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. 12,89, 12,89, só que o lote desse é 60,24,61 e o lote desse é 60,54,14. Então, os lotes do fio são diferentes. E isso interfere aqui na tonalidade, ok? Então, a dica aqui é sempre que vocês forem confeccionar uma peça maior, ou um jogo de cozinha, um jogo de banheiro, o importante é vocês comprarem já o tanto de fio que vão usar, ok? Pois, provavelmente, quando vocês voltarem à loja, não terá mais o mesmo lote. Então, isso é muito importante, comprar no mesmo lote. Até quando vocês forem à loja comprar, vocês olhem se o lote é igual. Pois pode dar essa diferença aqui na tonalidade, ok? Então, aqui é muito importante essa dica. Então, agora, vamos iniciar a explicação. Então, aqui vamos iniciar as explicações. Para iniciar essa passadeira, eu trabalhei um cordão com 154 correntinhas. 154, já colocando as três correntinhas que eu uso pra virar. Então, seria 151 mais três correntinhas. Para quem já assistiu a videoaula do tapete menor, sabe que aquelas três correntinhas aqui, a gente elimina ela aqui no início, ok? Ela fica escondida e ela não serve mais pra nada. Mas, no início, usamos elas pra trabalhar a primeira carreira. Mas, trabalhei um total de 154 correntinhas no total, ok? 151 mais três pra virar. E esse tapete, ele é múltiplo de 12. Por que múltiplo de 12? Pois, cada motivo desse, contando esses sete pontos altos, mais esses dois intervalinhos, dão 12 pontos altos. Olha aqui, daqui até aqui, é um motivo. Juntando esse, esse grupinho aqui, com esses intervalinhos aqui, é um motivo. Então, cada motivo desse, trabalhamos 12 pontos altos. Então, se você quiser um tapete maior que esse, você terá que trabalhar múltiplo de 12 mais 10. E por que mais 10? Porque trabalhamos aqui 12, de 12 em 12. No final do tapete, no último desenho, teremos apenas um quadradinho desse. Não teremos esse intervalinho, que são sete. Sete, mais as três correntinhas que usamos aqui, por isso, múltiplo de 12 mais 10, ok? Mas, pra facilitar, vocês podem trabalhar dessa forma. 154 correntinhas, que eu trabalhei aqui. 154 mais 12. Aí, vocês terão um motivo desse a mais. E esse, e cada motivo desse aqui, dá mais ou menos entre 8 e 9 centímetros. Então, se vocês aumentarem mais um motivo desse, que são 12 correntinhas, vai dar entre 8 e 9 centímetros a mais. Se aqui tem 1,45, ficará 1,45 mais 8 centímetros, ok? E se vocês quiserem um tapete menor, dessas 154 correntinhas, vocês vão tirando de 12 em 12. Mas, aqui, só pra explicar pra vocês. Ele é múltiplo de 12 mais 10, ok? E outra dica bem importante também, pra você ter uma noção do tamanho que vai ficar o seu tapete. Por exemplo, aqui eu tenho um total de 93 centímetros de correntinha. As minhas 151 correntinhas, mais três pra virar, deram um total de 93 centímetros no comprimento das minhas correntinhas. Eu somando esses 93 centímetros de correntinhas iniciais, mais a largura do meu tapete, que é 52, deu 1,45, ok? Então, o tamanho aqui das suas correntinhas em centímetro, mais a largura desse tapete, que é 52, vai dar o comprimento do seu tapete. Então, aqui eu tenho 93 centímetros de correntinha, com mais 52 na largura, deu 1,45 o meu tapete, ok? Então, depois de explicar aqui pra vocês como fazer menor ou maior esse tapete, lembrando que a outra videoaula aqui é um tapete de 85 centímetros. Lá você pode diminuir 12 correntinhas, ou ir aumentando de 12 em 12. Aqui também, se vocês quiserem um tapete maior, é só ir aumentando de 12 em 12, ok? Usar esse tanto de correntinhas que eu trabalhei, e só acrescentar de 12 em 12. Então, depois de trabalhar as correntinhas, vocês irão trabalhar o tapete da mesma forma que está lá no outro tapete. É igualzinho, a única diferença é que aumentamos aqui o número de motivos. Mas essa parte aqui é igualzinho, ok? Vamos iniciar aqui na quarta correntinha, da mesma forma que iniciamos lá, e trabalhar da mesma forma. Então, vocês vão confeccionar todo o tapete da mesma forma. A diferença é que essa parte aqui, dos motivos, olha aqui, vai ter mais motivos. Então, depois de vocês confeccionar todo o tapete da mesma forma, vocês vão chegar aqui na parte do acabamento, e sempre a dúvida é na parte do acabamento. E a dúvida é, será que vai bater certinho aqui? Então, eu vim explicar aqui pra vocês que se sobrarem pontos, é bem simples, ok? Então, aqui, o acabamento aqui é múltiplo de nove, que são sete pontos altos, mais dois de intervalinho. Então, o acabamento é múltiplo de nove. Essa carreira aqui de pontos altos, ela tem que bater certinho múltiplos de nove. No meu caso aqui, não bateu. Deu 498 pontos altos, que dividido pra nove, sobra três. Se fosse 495, daria certinho múltiplos de nove. 495, dividido pra nove, daria 55 motivos. Deu 55 motivos, sim, mas sobrou três pontos altos. Então, aqui é bem simples, se sobrar os pontos altos, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar desse outro lado aqui, onde eu coloquei os intervalinhos. Olha aqui. Sobrou três pontos altos. Então, aqui, eu pulei três pontos altos. Lembrando que todo o trabalho, sempre pulei dois pontos altos. Aqui eu... E aqui? Aqui é o final da carreira. No final da carreira, eu também pulei três pontos altos. No início da outra parte oval, eu também pulei três pontos altos. E aqui, no decorrer dessa parte aqui do comprimento, eu também pulei três pontos altos. Então, por três vezes, eu pulei três pontos altos. O restante, sempre eu trabalhei pulando apenas dois pontos altos. Como sobrou três, eu espalhei esses três pontos altos no decorrer da carreira. Se sobrar quatro, cinco, seis, sete, até oito pontos altos, vocês trabalhem dessa forma, ok? Mas, se sobrar nove, aí vocês terão um motivo a mais. Não precisa de pular. Então, é bem simples. Se sobrar pontos altos, vocês pulem três pontos altos. E ao invés de trabalhar duas correntinhas, vocês também trabalhem três correntinhas, ok? Sempre aqui, o restante, com dois pontos altos, duas correntinhas. Mas, na hora que vocês pularem três, trabalhem também três correntinhas de intervalo. Então, essa é a única diferença desse tapete aqui pro tapete menor. Que o tapete menor bateu certinho, deu múltiplos de nove, não precisamos de pular. O restante, da mesma forma, que por oito vezes eu trabalhei aqui as correntinhas... Entre os motivos aqui, da mesma forma, que lá também eu trabalhei oito vezes, colocando correntinha antes e depois aqui do bico de acabamento. Então, não tem diferença, a única diferença é no início que vamos trabalhar mais correntinhas. E também já expliquei pra vocês, se vocês quiserem trabalhar um tapete menor ou maior, é só diminuir ou aumentar de doze em doze correntinhas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessa passadeira, que eu trouxe pra vocês com muito carinho. Já que vocês pediram bastante, eu confeccionei ela e trouxe aqui a explicação. E através da videoaula que eu vou deixar aqui pra vocês, e também na descrição, vocês vão conseguir trabalhar ela certinho. Mas, se ficar alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou tentar responder todas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueça de deixar aqui o seu joinha, não esqueça de compartilhar o vídeo, deixar um comentário também. E também, não deixe de me seguir lá no Instagram, que sempre que eu postar uma videoaula aqui, eu aviso lá pra vocês, ok? Eu vou deixar aqui o meu Instagram e também na descrição do vídeo. Então, até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.